Música Bom meus amigos, começando esse vídeo Aqui debaixo de chuva pra vocês Pra vocês verem que o trampo aqui não é fácil Mas como a gente não para, a gente grava direto Debaixo de sol, de chuva, de gelo, de neve Seguinte, mano, tô aqui com a motoca Bom, como vocês podem ver, essa peça precisa ser trocada Porque ela já tá enferrujando E eu pensei comigo, eu falei, mano, se um dia eu estiver andando nessa motinha aqui E sei lá, mano, o freio não pegar O plano de hoje é ter praticamente um plano de emergência Caso o freio da sua moto aí, sei lá O freio da sua bike pare Eu vou mostrar direitinho pra vocês como que tá esse freio aqui Mano, vocês viram que o freio dessa moto aí tá complicado, tá não, Gu? Tá, tá demais Tá complicado Mano, imagina aí, a pessoa tá andando de baixa Um carro te fecha, seu freio tá ruim E você assona um paraquedas O que as pessoas vão pensar, Gu? É, eu pensei, a gente tá doido É doido, é doido Vou fazer aqui com vocês, junto com vocês, esse paraquedas aí Justamente por essas situações, mano Então, vamos meter mais, chega, vamos fazer o negócio logo? Vamos Vamos fazer logo, vamos fazer logo Vou mostrar pra vocês como que vai funcionar Bom, rapaziada, trouxe aqui na minha bolsa Na minha bolsa da Nike Sei nem quantos metros de lona tem aqui, mano Mas eu sei que vai dar pra fazer um sistema de segurança De paraquedas muito bom Bom, rapaziada, esticamos aqui a lona no chão Como vocês acabaram de ver aí Eu acho que eu tirei muita lona, Gu, e aí? É, tá grande, tá grande Olha a situação da lona, muito grande, mano Vamos cortar um pouquinho Acho que se a gente cortar ali no meio ali Acho que dá o suficiente pra gente fazer Pra gente poder parar essa moto aí Será que vai parar? Não sei Vamos fazer aqui Bom, então basicamente o que a gente fez até agora Foi esticar as linhas, né? Pra gente ter pelo menos uma noção De como que vai ser esse paraquedas aí A linha tá fininha, rapaziada Porque a gente tá tendo só pelo menos uma noção, entendeu? Depois a gente vai fazer mais grossa Porque na hora que a gente estiver andando Na hora que a gente for testar esse paraquedas aí É... ele não estore Bom, então agora que a gente esticou tudo ali A gente já teve mais ou menos uma noção De onde que vai ficar as linhas A gente vai começar a engrossar aqui agora Amarrar nas pontas, né? E começar a engrossar a linha pra não romper Mano, se você estiver ouvindo uma música de fundo aí Porque a gente parou aqui mesmo de frente desse prédio Que como eu falei pra vocês E ali tem um bar, mano Então se estiver atrapalhando vocês aí Ignorem, demorou? Bom, a gente tava fazendo negócio aqui E mano, o barbante acabou, velho Já é, hein? Já é Será que eu vou ter que buscar mais barbante? É o jeito, hein? Vou lá, rapaziada, buscar barbante, mano Rapidão Duas horas depois Bom, rapaziada, infelizmente começou a chover de novo, mano Eu não sei mais o que fazer Agora tá escurecendo E eu acho que é melhor a gente continuar esse vídeo amanhã Então, vocês que estão vendo esse vídeo aí, ó Fez assim, ó Já amanheceu, mano Vocês veem aqui, é muito rápido pra fazer essa transição pra vocês Vocês que estão assistindo, é tudo tranquilo, tudo editado Já é outro dia, a gente já dormiu, já comeu, já tá feito de tudo Bom, mano, a gente já amarrou a linha aqui, ó Já tá com cara de paraquedas, viu? Já tá com cara de paraquedas Agora a gente só vai reforçar essa linha aqui Porque a linha que a gente colocou ontem Essa linha é muito fraca, mano A gente trouxe um crochê ali, ó Tá do lado da moto, não sei se vai dar pra vocês verem A gente só vai passar por cima pra poder garantir a resistência aqui, demorou? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá, mais ou menos Tá com forma de paraquedas, viu? Tá com forma de paraquedas, viu? Ai, meu Deus Eu vou ter que passar ali E tem uma pessoa machucada no chão Estou tentando fazer um balão, é? É Mano, e se um dia eu estiver andando nessa motinha Esse freio não pegar Teus problemas acabaram! Caramba, viado, você ia morrendo, mano Caramba, viado, onde você arrumou esse bagulho? Mano, é muito simples de fazer, viado E você também que tá assistindo na sua casa, mano Você quer um paraquedas desse mesmo jeito aqui? Só fazer em casa Exatamente! É isso, mano Eu já vi que o sistema de segurança aqui deu muito certo Então se você gostou desse vídeo, mano Já deixa o like aí embaixo Compartilha com seus amigos, demorou Deixa o like que vai me ajudar bastante, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis Falou e POU!